A prisão de Mauro Cid foi assunto ontem na sessão da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional lá na Câmara. O comandante do Exército, o general Tomás Paiva, foi questionado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, sobre a legalidade de um militar da ativa ter sido preso pela Polícia Federal. Paiva foi enfático ao dizer que tudo ocorreu dentro da lei. Vamos ver. Estava acompanhado por um oficial do Exército, do batalhão de polícia do Exército, estava acompanhado, foi custodiado, está cumprindo, como está prevista a lei, a sua medida cautelar dentro do estabelecimento militar, como está previsto a lei. Então, nada foi feito sem o cumprimento das prerrogativas e das leis conforme está previsto. Nós não vamos nos furtar a esse entendimento. Então, hoje, isso que está sendo feito, está sendo feito dentro da lei e o Exército brasileiro, ele não comenta decisão da justiça. Eu, Ciro Gomes, imaginava, quando o desenho do governo Bolsonaro fez, que os militares cumpririam um papel moderador. Eu conheço o Bolsonaro, ele é um desastrado, é um incompetente, é um fascista, sempre foi, corrupto, sempre foi. Bolsonaro desviava dinheiro de funcionário fantasma e assinava o recibo e ele botava o dinheiro no bolso. Sempre foi da mamatinha e tal. Eu pensei, os militares vão moderar o Bolsonaro. Bem, como vocês viram, ao contrário do que acontecia até o ano passado, as Forças Armadas estão fazendo um esforço para se afastar do bolsonarismo, porque sabem muito bem o mal que o governo passado fez para a sua imagem. Eduardo Bolsonaro achou que as Forças Armadas iriam proteger o Mauro Cid, mas ele já foi largado faz tempo, e terá que fazer uma escolha sobre seu futuro sozinho. Falando nisso, assim como no depoimento anterior, ele, Mauro Cid, permaneceu com o ebico calado e no depoimento de hoje. Ou seja, não assumiu nada e nem blindou ninguém, como muitos acharam que aconteceria hoje. Vejamos agora a justificativa oficial da defesa, e também o que isso pode significar para o futuro do Bolsonaro, e dos bolsonaristas. Dani, a notícia não é boa para esses que estão aguardando o que ele vai dizer, porque a CNN confirmou que ele ficou em silêncio, que o depoimento já acabou. Bom, Mauro César Cid já era a segunda tentativa de ouvi-lo. Na primeira, ele também usou o direito de ficar em silêncio e não respondeu a nenhuma das perguntas da Polícia Federal, o que, ao que tudo indica, se repetiu neste depoimento de hoje, no segundo depoimento. A CNN até tinha apurado, segundo interlocutores, que ele tinha uma intenção, estava disposto a assumir que teria fraudado o próprio cartão da esposa e o da filha, mas que deveria blindar Bolsonaro. Agora, de acordo com essa apuração de Leandro Magalhães, acabou não assumindo nada e não respondeu a nenhuma pergunta, permaneceu em silêncio. A informação que eu acabo de receber aqui, eu apurei, o motivo oficial para o silêncio de Cid é que Cid não teve acesso, não conhece o resultado da perícia do que foi aprendido na operação, exatamente o que eu falava agora há pouco. Agora, alguns aliados de Bolsonaro, do entorno, assessores e advogados, com quem eu conversava agora há pouco também, estão vendo de outra forma, é importante a gente colocar aqui. Eles acham que o silêncio de Cid, primeiro, isso os preocupa e eles estão acompanhando porque eles acham que Cid pode, sim, optar por uma mudança de rota e aderir a uma delação premiada. Como eu disse aqui no comecinho, o atual advogado de Cid, Bernardo Fenelon, ele é especialista em delação premiada, em colaboração, não foi contratado para isso, mas ele, se precisar fazer, ele sabe como fazer. Todos ouviram, foram gritos de alegria e de dizendo Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Bem, agora falando de outro grande aliado do Bolsonaro, que está em uma situação ainda pior do que o Mauro Cid, que é o ex-presidente Fernando Collor. O STF formou maioria hoje para condená-lo por corrupção e lavagem de dinheiro. O tempo de pena, entretanto, não foi discutido pelos ministros. O julgamento foi suspenso, e será retomado na semana que vem, mas a prisão, muito provavelmente, é o destino dele agora. Veja o vídeo até o final, para entender por que Ciro Gomes deve comemorar. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-presidente Fernando Collor de Melo. O relator do caso era Luiz Edson Fachin, e ele pediu uma pena de 33 anos para Fernando Collor em regime fechado. A acusação é de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ministro André Mendonça, ele vota com o Fachin para condenar Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa, mas tira um dos, das qualificadoras, além de Collor, outros políticos estão sendo condenados por maioria do Supremo Tribunal Federal, agora em Brasília. Você está vendo aí a ministra Rosa Weber, trazendo, conduzindo o julgamento, o ex-presidente Fernando Collor de Melo, condenado pela mais alta corte do Brasil. No domingo, o Bozo teve a coragem de falar que o governo dele acabou com a farra com o dinheiro público. E vocês sabem quem estava ao lado dele quando ele disse isso? Pasmem, solta aí diretor, para todo mundo ver. Acabou a farra com o dinheiro público? Buscam qualquer coisa, qualquer gota d'água para transformar num tsunami? Todos sabem como nos portamos, três anos e três meses, em paz, nessas questões. Se aparecer, nós colabraremos para que os fatos sejam lucidados. Agora você veja a cara de pau, ou se o meme já vem pronto nesse meu serviço aqui de react, porque debater eles não vão conseguir. O Bolsonaro está dizendo, acabou a farra com o dinheiro público, faz três anos e meio que eles inventam a gotinha para transformar num anti-sunami. E aí a gente fica, homem sério, homem valente, homem não sei o que, quem fala assim não é gago. Meu irmão, você olhou o quadro grande inteiro, não olhou não com detalhe, eu vou te esclarecer para você voltar e ver de novo. Por cima do ombro dele aqui está sabe quem? O ex-presidente Fernando Collor de Mello. Sim, o Collor de Mello, aquele presidente que foi cassado por corrupção no Brasil, que sofreu impeachment, etc, etc, está ali e tal, do lado dele e tal, a testemunhar que agora nós temos um governo sério e tal. É bom lembrar também que, o Collor é um grande inimigo do Ciro Gomes na política, inclusive Ciro foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar 100 mil reais, de danos morais, por tê-lo chamado de playboy sem vergonha, e cheirador de cocaína, em uma entrevista em 1999. Esse valor foi aumentando porque Ciro Gomes não pagou, até porque acha injusto e está recorrendo. Portanto, essa condenação do Collor é uma coisa a ser comemorada pelo próprio Ciro Gomes, que está vendo seu inimigo ser condenado por crimes contra o Brasil. Eu vivo respondendo a processos por dano moral, sozinho, e ninguém me ajuda a pagar, nem advogado, nem apesar da conta, 100% imposto a mim pela Justiça de São Paulo. O Collor é de Alagoas, eu sou do Ceará, nós atuamos em Brasília, eu denuncio o Collor, naquela data o Collor vai à Justiça de São Paulo, me condena a pagar o Collor, 800 mil reais que eu não tenho. Eu não tenho, porque fiz uma opção pessoal de abrir mão de aposentadoria, porque considero imoral, fiz uma opção de não querer saber de dinheiro, para não misturar interesse público com coisa e tal. E por que sou eu a fichibata do planeta?